Música Um deslizamento de terra deixou 5 carros soterrados na avenida Governador Silvio Pedrosa na praia de Areia Preta, zona leste de Natal. O acidente aconteceu por volta das 14 horas e deixou o trânsito completamente bloqueado na via. Quando eu saí para trabalhar de 8h30, minha mãe ligou que estava caindo a escadaria. Quando eu cheguei aqui já estava tudo no chão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental e da Defesa Civil foram até o local para atender a ocorrência, que não deixou ninguém ferido e não atingiu nenhuma casa. A princípio está sob controle, né? Até onde é possível a gente sanar a situação, está sob controle, né? A preocupação nossa era com vítimas que estavam nos veículos, mas essa situação já foi resolvida. A gente foi acionada nas escadarias de Mãe Luísa e vamos voltar lá porque está com risco de desabar também. Nós vamos isolar a área e vamos interditar para não ter problema com a questão da vida humana. Música Música